Bom dia a todos. Então vamos dar início à nossa 45ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. Temos coro de três diretores, por enquanto o doutor André deve estar chegando aí, portanto, apta a deliberar. Temos a ata da 44ª Reunião Pública para aprovação, dado os diretores tem alguma observação, não tendo considerado aprovada a ata da 44ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. Eu cito o secretário que anuncia a sequência da deliberação dos itens da pauta. Bom, então a sequência da pauta que foi aprovada pelo diretor-geral é dos itens 1, 2, 3, 4 e na sequência os itens 14, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Então, de forma que passo a chamar o item de número 1. Então, invertendo aqui, passo a chamar o item de número 2, é o processo 48.500, 235-2013-10 e 2318-2013-43. Resultado da 3ª Revisão Tarifária Periódica da Companhia de Eletricidade do Acre, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2013, e estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora dos conjuntos da referência do concessionário para o período de 2014 a 2017. O diretor relator, doutor Romeu Danduzete Rufino. O contrato de concessão 06-2001, que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia de Eletricidade do Acre, a Eletroac, define a data de 30 de novembro de 2013 para a realização da 3ª Revisão Tarifária Periódica. A metodologia do processo de revisão do 3º ciclo está disposta aí nos módulos do PRORET. Por sua vez, procedimento para definição dos limites e continuidade estão lá no DECFEC, previsto no PRODIST. Em 27 de agosto de 2013, a diretoria da ANEL decidiu realizar, no período de 29 de agosto a 2 de outubro de 2013, a audiência pública 96, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e de estabelecimento dos limites de indicadores de continuidade e frequência das interrupções, DECFEC. Finalizada a audiência pública, a SRD emitiu a nota técnica 230, com os limites de indicadores DECFEC a serem submetidos à aprovação da diretoria colegiada. Por sua vez, a SRE apresentou, em 19 de novembro de 2013, por meio também de nota técnica, a proposta de revisão tarifária da Eletroacra. É o relatório, Procuradoria. Procuradoria que se manifesta nos itens 2 e 3, que tratam de resultado de revisão tarifária da Eletroacra e da Serom. O fundamento legal está no artigo 29, 5º da Lei nº 8987 e a delegação para a NEL no artigo 3º e inciso 18 da Lei nº 9427. A matéria foi precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9427. Tem previsão na cláusula 7ª dos contratos de concessão dessas duas empresas. A matéria, a minuta de resolução foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, conforme detalhado nas notas técnicas já mencionadas, a 495 da SRE, a revisão tarifária da Eletroacra conduz a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 10,73%. Na data de aniversário, que é 30 de novembro de 2013. Vale ressaltar que a revisão tarifária é feita a partir dos resultados da revisão tarifária extraordinária, que já foi realizada em fevereiro deste ano. O reposicionamento tarifário calculado foi de menos 5,88%. Ao reposicionamento tarifário foram adicionados componentes financeiros que correspondem a 16,63% e foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior, que corresponde a 0,02%. Então, essa movimentação tarifária é combinada que conduz ao efeito de 10,73%. Esse financeiro de 16,63%, importante ressalvar, positivo, é em função do diferimento de parte do reajuste que foi apurado pela metodologia no ano passado, em função do tamanho do impacto no processo tarifário. E tendo presente que no ano de 2013 seria a revisão, que leva normalmente a um reposicionamento negativo da tarifa, como de fato confirmou aqui, então deslocou parte desse efeito para esse processo deste ano. Por isso que tem um financeiro tão grande, suficiente, inclusive, para reverter o sinal do processo de revisão tarifária. Então, na verdade, foi atenuado o processo do ano passado e esse ano, então, está sendo impactado o processo em função disso. A tabela a seguir sintetiza o efeito médio por subgrupo e classe tarifária. Então, o consumidor atendido em alta tensão perceberá uma redução de 4,68% e o atendido em baixa tensão um aumento de 14,68%. Repito, em função basicamente do diferimento, basicamente não, integralmente do diferimento do processo do ano anterior. O efeito tarifário que será percebido por cada consumidor dependerá de seu nível de tensão, modalidade tarifária, classe de consumo e de seu perfil de consumo. A nota técnica 496 da SRE, que trata da estrutura tarifária, apresenta uma análise detalhada desse efeito. Então, cada consumidor de percebido terá um efeito muito particular e isso aqui é apenas um efeito médio. A tabela a seguir apresenta os valores de cada um dos itens de receita verificada, receita requerida na revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento, bem como a participação percentual de cada item na receita requerida. Então, é aquela tabela tradicional, que dá para perceber na antepenúltima coluna, que o conjunto dos encargos setoriais teve um impacto muito pequeno, 0,23%, aliás, como tem sido nos diversos processos tarifários deste ano. A transmissão também é um efeito pequeno, 0,14%. A parcela A, por razões que mais à frente eu vou comentar, teve um efeito até negativo, de menos 3,56%, em comum aos processos tarifários de modo geral, deste ano também. Então, o total da parcela A, um efeito de menos 3,19%. E o conjunto dos itens da parcela B, que é onde incide efetivamente o processo de revisão tarifária, também um efeito líquido de menos 2,69%, que conduz o reposicionamento econômico a menos 5,88%, em função daquele financeiro que eu já comentei, de 16,63%, que agora é considerado o processo tarifário, e o do ano passado, que é muito pequeno, que sai o 0,02%, aqui leva ao efeito de 10,73%, já comentado. O item 13, de alguma maneira, resumo o que eu acabei de comentar. Então, com relação à parcela B, o item 14, desde a segunda revisão tarifária, o crescimento da parcela B na receita, verificada, foi de 44,9%, resultado alcançado pelo efeito dos reajustes da tarifa de parcela B, que leva em consideração a variação do GPM, reduzido o fator X, e da variação do mercado da distribuidora, aí consideradas as variações na estrutura desse mercado. Com relação à remuneração, para o terceiro ciclo da ANEL, reduziu o OC de 9,95% para 7,5%. Real e líquido de impostos, o que aponta no sentido de reduzir o valor a ser pago pelo consumidor a título de remuneração. Além disso, a Eletroacre possui parte de seus ativos, no caso 14%, financiados com recurso da RGR, que possui uma taxa de remuneração menor, no caso 3,62%, e a taxa reconhecida no processo tarifário é menor, porque o custo do empréstimo com RGR também é bem menor. Então, por isso que ela tem uma taxa de remuneração diferenciada. Já o crescimento da base de remuneração líquida foi proporcional ao crescimento observado na receita verificada. Dessa forma, o principal motivo para redução da remuneração foi a queda do OC à figura a seguir aqui. Na verdade, tem um problema de vínculo aqui que ela não está apresentando, mas a figura apenas demonstra de forma gráfica o que eu expliquei no item 15, ou seja, um menor impacto da remuneração do capital em função das características que eu comentei, especialmente a redução do OC. Quanto à reintegração regulatória, no caso da depreciação, a avaliação da cota de reintegração é similar à da remuneração, mas aqui as principais variáveis são a taxa de depreciação e a evolução da base de remuneração bruta, que é onde incide a depreciação. As taxas de depreciação utilizadas no terceiro ciclo foram definidas pela ANEL por meio da Resolução Normativa 474-2012. Em média, as taxas foram reduzidas, ou seja, o consumidor passa a recompor o capital das distribuidoras num prazo mais longo, o que favorece a redução das tarifas. A variação da taxa de depreciação com relação à última revisão tarifária foi de 6,5% negativa, ou seja, as taxas e médias estão menores no terceiro ciclo do que no segundo, em 6,5%, passando de uma taxa média de 401% para 3,75%. Embora a base de remuneração bruta tenha crescido, sua evolução se deu abaixo do crescimento observado da receita verificada. O efeito combinado da redução da taxa com o crescimento da base de remuneração bruta abaixo da evolução da receita verificada, leva à redução do valor a ser pago pelo consumo da título de cota de reintegração regulatória. Também foi, o que está demonstrado, foi já comentado lá no gráfico, que realmente o tamanho do valor reconhecido como depreciação no componente da tarifa é menor do que o segundo ciclo pelas razões já comentadas. Outro ponto importante são os custos operacionais. Então, a receita requerida dos custos operacionais, conforme disposto no modo 2.2 do PRORET, depende essencialmente da evolução do IPCA e do IGPM, da produtividade média definida e do crescimento dos produtos, no caso, redes, unidades, consumidores e mercado. A principal razão para que os custos operacionais estejam contribuindo no sentido de elevar a tarifa da Eletroar, que deve-se ao fato do crescimento dos produtos utilizados na atualização dos custos operacionais, mencionado anteriormente, principalmente redes e unidades consumidoras, ter sido superior à variação da parcela B decorrente do crescimento do mercado. Cabe destacar que os ativos, em particular a rede distribuidora, cresceram a uma taxa superior ao crescimento da parcela B, mas esse crescimento não impactou a base de remuneração, porque foi, em grande medida, financiado com as chamadas obrigações especiais, que não é objeto de remuneração no processo tarifário. A produtividade utilizada na atualização dos custos operacionais do segundo ciclo ter sido menor do que o fator X, é outra razão, definida naquela oportunidade. Para definição do nível regulatório de custos operacionais, é deduzida a produtividade de 0,782% ao ano, sendo que o fator X utilizado nos reajustes da Eletroar para a correção dos valores da parcela B foi maior, em média, 3,58% ao ano. E a figura a seguir também demonstra isso que eu acabei de comentar. O outro bloco que tem um impacto importante no processo é a parcela A. O impacto mais elevado da parcela A se deve à compra de energia. A figura seguinte apresenta a variação do montante do preço médio por tipo de contrato entre a ERTE, a revisão tarifária extraordinária, e a revisão tarifária em discussão. Então, a tabela mostra o que houve de variação nos custos do... Que aí, como eu já comentei, aqui teve uma situação diferente do que tem sido verificado nos processos de 2013, que houve uma redução aqui do volume de energia, porque a empresa estava sobrecontratada em algum nível, e o custo médio também dessa energia, houve uma redução de 5,59% no valor total, e por dentro está a razão dessa redução. Para o caso em ANAS, constata-se que a redução com o custo de aquisição de energia deve-se a vários fatores, sendo um deles uma diminuição na aquisição de energia por contratos bilaterais, cujo preço de repasse, que é a média do ACR, também variou negativamente em relação ao ano passado. Adicionalmente, houve redução do preço médio do CCAR de energia nova, decorrente do aumento da participação da energia proveniente da usina de Giral na carteira de compra de energia da empresa. Isso aqui também é uma situação atípica, que via de regra o CCAR de energia nova tem aumentado. Nesse caso, pela razão que eu acabei de mencionar, a participação na usina de Giral, houve uma redução. Ademais, houve uma redução no montante total de energia comprada pela Eletroac, sendo tal variação explicada basicamente pelo término dos leisões de energia existentes, pelo fato de que a empresa encontrava-se exposta, enquanto que o processo tarifário de 2012, ela estava sobrecontratada. Os custos com transmissão não afetam de maneira relevante a revisão, como eu já comentei. Aí aquele, no item 24, são aqueles gráficos já tradicionais, que ele mostra, sem os tributos, como participa cada componente do preço final da energia, o maior peso da custo da energia comprada, o segundo custo da distribuição, que é a parcela B, os encargos, que não têm uma participação tão significativa, mais o custo de transmissão. No segundo gráfico, quando insere a questão dos impostos, claro que os impostos, especialmente o ICMS, assumem uma proporção muito significativa. Componente financeiro, então, o componente financeiro que merece maior destaque, aquele referente ao valor diferido do reajuste 2012, a resolução 1383-2011, que homologou o reajuste tarifário da eletrônica naquele ano, autorizou o diferimento de parte do reajuste equivalente a pouco mais de 50 milhões de reais, que deveriam ser considerados como componente financeiro no reajuste 2012, corrigido pelo GPM, e assim o valor diferido atualizado totaliza pouco mais de 52 milhões e 63 mil reais, e será aplicado em sua totalidade no atual processo tarifário. Ou seja, a proposta aqui é de zerar essa pendência de processos anteriores. Destaque-se também financeiro referente à penalidade por descumprimento de meta de universalização. Foi considerado na revisão do valor de R$ 892 mil, referente à última parcela de penalidade referente aos anos de 2004 a 2006. Contudo, foi incluída uma nova penalidade, desta vez, pelo descumprimento das metas da universalização dos anos de 2011 e 2012, cuja primeira parcela é de R$ 1.151.000.000. Pouco mais que isso, as parcelas restantes, mesmo o valor, deverão ser incluídas nos reajustes tarifários seguintes, no caso de 2014 a 2016. E aí está a tabela que compõe o valor do financeiro. Como já mencionado, o principal é o item do ajuste financeiro referente ao recalque do reajuste de revisão do ano anterior, que é R$ 52 milhões. O fator X tem a metodologia que já é conhecida, que definimos no processo, o componente PD e o T. No caso da Eletroacre, o PD foi apurado, no item 28, em 1,42%. Já o T foi zero, pela metodologia definida no processo tarifário, o que leva, então, ao valor dos dois componentes de 1,42%. Bem, a partir do reajuste de 2014, o Eletroacre será ainda apurado, o componente Q, como normal, que a esse valor soma-se o PD e o T já apurado de 1,42%, que é o que vai ser aplicado a partir do reajuste de 2014. Com relação aos limites DEC-FEC, na audiência pública 96, apenas a Eletroacre apresentou contribuição sobre os limites de indicador de continuidade coletivo, ocasião em que manteve a solicitação de criação de conjuntos e encaminhou nova proposta de limites. O pleito de criação de conjuntos da Eletroacre não foi acatado devido à previsão de entrada em operação das novas subestações ser apenas em 2015. Nesse caso, a criação dos conjuntos deve ser realizada na próxima revisão tarifária da distribuidora, que será em 2017. Ou seja, essa nova subestação que justificaria o novo conjunto, como ele vai estar a ocorrer em 2015, não caberia agora já criar os conjuntos no entendimento da área com que concordo. Eletroacre solicitou a revisão dos seus limites, alegando particularidade de sua área de concessão e a inviabilidade de atendimento aos padrões de continuidade propostos na audiência pública 96. Nesse sentido, a ECRD, ao analisar as trajetórias de redução dos limites propostos na audiência pública, identificou o conjunto com quedas consideradas elevadas, de até 62%, no período de 2013 a 2017. Nesses casos, as trajetórias de melhoria foram limitadas em 40% no ciclo, no período de 2013 a 2017, como já foi realizado para outro distribuidor. Ou seja, aqueles casos que tinham uma redução de 62%, foi limitado aos 40%. Também foram avaliados os conjuntos com participação no suprimento excessivamente alto em relação aos indicadores apurados. Dessa forma, foram estabelecidos os limites mais adequados para o conjunto com elevada participação do suprimento, de acordo com o histórico de apuração e os limites já estabelecidos para o ano de 2013. Aí tem, no item 17, uma tabela que relaciona todos os conjuntos, os limites de DEC-FEC e no horizonte de 2014 a 2017. Na sequência, no item 38, tem a figura, que é mais ilustrativa, que mostra para o período já até 2013, o que está nas barras aí é o que foi efetivamente apurado, tanto DEC como FEC, e a linha aí é o que o limite estabelecido no processo tarifário. Portanto, aqui, certamente, a Eletroarque tem um grande desafio de trazer o apurado para dentro dos limites estabelecidos. E para o processo tarifário, para o horizonte de 2014 a 2017, aí tem as linhas que foram, a trajetória que foi proposta por ocasião da abertura da audiência, o limite que foi proposto pela Eletroarque, que está em vermelho, e o limite que está sendo proposto, que é o intermediário aí, entre o verde e o vermelho, o azul. A mesma coisa com relação ao FEC, que também a Eletroarque tem transgredido nos últimos anos, portanto, tem o desafio de trazer o apurado para dentro dos limites, e a mesma coisa do anterior, houve realmente uma proposta que abriu a audiência pública, o que está em verde aí, e o que foi proposto pela concessionária, o que está sendo agora proposto no processo, que é a linha intermediária em vermelho. Bem, aqui é importante ressaltar, está dito em cima, que o que a empresa, o que foi verificado, a empresa Alegre, e nós verificamos, que essa trajetória do apurado aqui não é tão realista assim, porque, apesar de estar no patamar realmente alto, acima da trajetória, mas essa piora aqui verificada, ela é mais em função de um aperfeiçoamento do processo de apuração, ou seja, no passado, o limite não era tão bom como está assinalado, ele era pior do que o que está apurado, porque o processo de apuração não era tão bom, então a trajetória de piora não é tão acentuada assim. Mas o que importa é que está em um patamar mais alto do que o limite, portanto, deve ser melhorado. Passo, então, ao dispositivo, tendo exposto o que consta dos processos aí mencionados, voto pela missão de resolução, com o objetivo de homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Eletroac, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2013, que representa um efeito tarifário médio para o consumidor de 10,73%, sendo composto pelo reposicionamento tarifário econômico de menos 5,88%, e os financeiros já mencionados, de 16,63%, referente ao processo tarifário de anos anteriores, e 0,02%, que retira do processo anterior. Estabelecer o valor dos componentes P, D e T do fator X em 1,42 e 0, respectivamente, ainda devendo ser somado o componente Q definido em cada processo de reajuste. Estabelecer o referencial regulatório para as perdas de energia no período, para os reajustes de 2014 a 2016, conforme tabela abaixo, que, no caso, é a perda técnica mantendo o patamar de 9,85% no período, e as perdas não técnicas, uma trajetória de redução de 13% de 2014 a 15%, 12,14% de 15,16% e 11,28% de 16,17%. E, por último, estabelecer o limite indicador de continuidade DEC-FEC para os anos 2014 a 2017. Eu voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o Proclamado que a gente decidiu por homologar o processo de revisão tarifária do terceiro ciclo da Eletroac, que conduz ao efeito médio para os consumidores de 10,73% e demais condições que acabei de relatar.